Aí aqui está o nosso mandiocal, agora está crescendo, os amendoim, olha que coisa linda esses amendoim, passaram por toda a seca e olha como está bonito, tem melancia plantada aqui, a laica também está por aqui, olha só, batata doce, tudo misturado. Aqui eu estou fazendo uma barreira, estão vendo aqui o capim elefante, o capim elefante é roxo, a gente está fazendo uma barreira vegetal aqui, podem ver de lá debaixo, aqui também tem os pés para isolar um pouco essa nossa parte de horta aqui, para poder trabalhar num ambiente que, uma, eu gosto de ficar mais escondido, digamos assim, né? Então é uma forma e outra é para aquilo que está do outro lado não vir para cá, então o pessoal passa muito veneno, muito não, tem lavoura para cá, né? Então isso ajuda a segurar um pouco a questão de veneno, ajuda a segurar os próprios cachorros para não ir para a propriedade vizinha, enfim, né? Faz uma barreira bem legal, isso é benéfico. As melancia aqui sofrida da seca, uma ou outra a gente comeu, estava meio murchinha por causa da seca, né? Não se desenvolveu bem, aqui tem mais uma pequena, aqui tem mais duas, aqui tem mais uma, e assim vai indo. Aqui apodreceu uma já, olha, pena isso aqui, olha, estourou. Aqui tem uma outra, já mais desenvolvida, e assim vai indo. É um espaço produtivo nosso aqui, bem variado, tem de tudo um pouco. Mandioca também tem um monte de tipo, pelo menos o replantio que a gente fez veio bem, e agora está se desenvolvendo. Nessas falhas aí no meio tem o amendoim crescendo também, olha que show. Então a gente vai conseguindo produzir de tudo um pouco. E está sempre plantando, né gente? Está sempre plantando, cole, planta, e assim vai indo. Olha, aqui tem um feijão, feijão de vagem, olha aqui. Esse eu até vou ter que começar a colher, eu não tinha colhido nada ainda, eu tenho que começar a colher para fazer salada, né? É bom para fazer salada, esse aqui, olha que bonito. Vou colher algumas vagens para levar para fazer uma saladinha amanhã. Esse aí se cozinha, e aí come ele. Faz salada com vinagre, né? Fica bom demais. Está bonito esse pé aqui, está crescendo. Quase uma invasora, olha só o tamanho dele. E aí vai indo. Olha aí. Milhozinho. Feijão aqui não deu quase nada, a gente arrancou e plantou milho. Aí para cá tem o dente de burro, pastinho para cortar. Também está passando do ponto já. Sobra de pasto que tem na propriedade hoje, tudo está passando do ponto. Já está formando semente, espiga, olha aqui. Comecei a cortar para dar para as vacas, passar no picador, dar para as vacas um pouquinho. Mas elas nem querem muito porque é tanta coisa, é tanto pasto que nem olho muito mais para isso aqui. E olha o tamanho do pedaço, né? É desde lá até aqui atrás. Não sei o que a gente vai fazer. Talvez vou passar isso aqui no picador. Aqui está mais novo, olha. Talvez eu passe isso aqui no picador e faça um montinho, tipo uma silagem, para guardar isso. Porque é uma pena estragar um pasto desses. Pois é, pessoal. É isso. Vocês viram aí um pouquinho dos nossos plantios, da horta, enfim. É bastante variado. Nossa horta está feia, está tudo caído de novo com o vento. Vamos ter que levantar de novo. Agora que começou a chover um pouco melhor, já não é mais tão quente assim, dá para começar a plantar alguma coisa. Olha aqui, olha. Como é que fica o teu cinto plantado, mas solteiro. Olha o tamanho das espigas dele, né? Isso aqui é a semente do teu cinto. Isso aqui vem, o milho vem disso aqui, né? Olha aqui, olha. Isso aqui é a espiga do teu cinto. Quando plantado solteiro, dá um pé bem grande. Imagina plantar o teu cinto como se fosse milho e colher ele depois, fazer silagem. Isso aqui também tem grão e tem bastante. Tudo isso aqui são espiguinhas, tudo isso aqui são grão, olha só. Se brincar, possibilidade dele dar grão quase como um pé de milho, porque, olha, tudo isso aqui são espigas e cada uma dessas aqui tem grãos. Então são tudo espiguinhas menores, claro, do que uma de milho, né? Mas se somar tudo isso aqui também dá um volume bom. Olha aí. Então são coisas, olha pra cá, que bonito. Cana, muito fácil pra fazer feno. Aqui tá espalhadinho, secando agora. E é isso. Tem um monte de coisa, a gente planta de tudo. Bem diversificado, planta pra nós, planta pro consumo do bichareiro. Isso aqui é um espaço mais ao redor de casa, assim, e nós usamos pra esse tipo de coisa, né? Pra plantar coisa pra nós, pras galinhas, pro porco, pra terneirada. E a gente mistura de tudo, ó. E parece que quanto mais você mistura as coisas, melhor elas vêm. Os consórcios de plantar coisa misturada, né? E colocar no solo. E aí vocês viram lá que tem bastante inimigo natural que se cria no meio disso. Isso é muito benéfico. E aí são sistemas mais, de plantios mais orgânicos que a gente consegue fazer. Se você gostou, deixa o teu comentário, compartilha, dá o like. E diz aí o que você achou mais interessante nesse vídeo que eu mostrei pra você.